Oi galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar como desenhar o troféu do Mundial de Clubes passo a passo. Agora que eu começo a desenhar o troféu do Mundial de Clubes. Primeiro aqui eu faço um risco. Um risco bem vagão. Depois eu puxo aqui. E até que eu faço esse segundo troféu. Agora aqui. Bate debaixo do troféu. Que eu vou desenhar. Aqui. Agora faço um risco. FIFA. Esse não é que é FIFA. Então eu faço clube. Espera. Deixa clube. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O onde? Agora aqui. Vou apagar aqui. Tá também do mesmo jeito. Agora aqui. Eu vou fazer aqui. O tracinho que tem. Agora aqui. Aqui. O tracinho. Eu vou fazer aqui. Aí aqui eu já faço o outro. Agora aqui. o tracinho. Vai relogar aqui. Esse tracinho. Esse tracinho. Agora aqui eu faço. aqui. E tem uma sombinha bem pequenininha. E tem uma sombinha bem pequenininha. aqui. E tem uma sombinha bem pequenininha. E tem uma sombinha bem pequenininha. Aqui. E tem uma sombinha bem pequenininha. assim assim então eu vou fazer aqui vou fazer aqui e pronto aqui é que eu fiz uma coisa aqui vou fazer logo a bola aqui e aí 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 Olha aqui esses detalhezinhos aqui, e aqui só dourado mesmo pra acabar com o telefono mundial. E pronto, e assim fica o meu troféu do mundial. E esse foi o vídeo de hoje galera, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no meu canal, e no canal meu irmão que eu é Jato. Tchau!